Como manter a prática diária sem perder o foco em dias mais turbulentos? Aí a gente vai para a área de disciplina, organização e tudo mais que eu adoro. Mas vamos tentar dar uma dica objetiva. Para quem tem dificuldade em realizar ou ser disciplinado na questão da prática, eu penso que uma dica boa é escolher um horário e se ater a ele. E aí não interessa se aquele dia você não estava afim, porque esse é o horário. Só que essa determinação precisa ser algo muito claro dentro, tem que estar aí guardado no teu coração. É isso que eu quero fazer. Não pode perder o foco do objetivo. Você precisa entender e sentir por que você quer fazer isso. Não pode ser algo aleatório. Ah, porque realmente para mim é importante ser uma pessoa mais disciplinada. E por quê? Por alguns períodos eu consegui manter a prática regular e eu senti que aquilo foi muito bom. Então eu quero recuperar isso. Beleza. Então esse tem que ser o teu gol à frente. Aí hoje não estou afim mesmo. Eu queria, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Eu vou comprar um bolo ali na esquina. Pera, mas foi o horário que eu combinei. Combinei horário, tem que ser. Porque às vezes a gente deixa para depois, tipo, agora eu não estou muito afim. Vou praticar mais para a tarde. Ih, praticou a tarde? Não, em geral não. Não, exato. Porque aí a necessidade de disciplina é muito maior. Então se você não for muito disciplinado, disciplinado, na minha opinião, é mais fácil colocar um horário na primeira parte da hora para resolver aquilo que para você é importante resolver. Não tem concessão. Começa como uma prioridade, né? A prática. Tem uma coisa legal também para ajudar aí nessa resposta. Mantenha uma prática curta, pequena. Às vezes as pessoas elas querem fazer uma prática muito complexa, muito completa. E daí é claro que tem aquele dia que você está com preguiça ou que você tem menos tempo, aí você não vai praticar. Mas se você tiver uma prática muito curta e muito simples, a probabilidade é que você sempre tenha tempo para fazer e aí você continua com a disciplina. E no dia que você tem mais tempo, você alonga a prática. Mas ter uma prática simples e curta ajuda muito, né? Adorei a resposta. Vamos caminhando aqui para mais algumas. E flexibilidade de prática, de tempo.